Salve, salve, galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Hoje eu tô aqui de flanelinha porque a gente vai trabalhar, galera. A gente vai trabalhar pra caramba, mano. No último episódio, vocês viram, a gente fez um bar, certo? O bar do Mou. Só que a gente precisa pagar os impostos pra manter ele aberto, cara. Então hoje a gente vai disponibilizar mão de obra pro servidor inteiro. O servidor não tá muito cheio, mas eu vou dar um rolê por aí e quem eu encontrar no servidor, eu vou oferecer a qualquer serviço em troca de diamantes, tá ligado? Pra qualquer um, qualquer coisa, a gente vai lá buscar. Tomara que eles não abusam da gente, né, galera? Então é isso. Bora, galera. Bora partir. Vamos ver o que a gente acha. Eu lembro que eu tinha visto o Pedrux por aqui, cara. Vamos ver se ele topa nos dar alguma coisa em troca de qualquer serviço. Pegar madeira, pegar bloco de ferro. Vamos ver aqui o Danrique aqui, ó. Ele pode estar precisando de bloco de pedra, bloco de qualquer coisa. O Pedrux tá aí, depois eu já vejo ele na volta. E aí, Danrique? Opa, e aí? E aí, nerd, beleza? Cara, eu tô aqui fazendo aqui um mural novo. Ó, o negócio é o seguinte. Você tá sabendo que a gente tá passando aí por um momento difícil, o desemprego cresceu. E, infelizmente, eu fui pego pela crise. E eu tô precisando muito de um trabalho, ganhar uns diamantes aí. Você não tá precisando de nada, não? Pegar uns blocos, pegar umas madeiras, qualquer coisa em troca de diamante. Eu acho que eu tenho uma coisa que tu pode fazer. Manda. Você lembra da fornalha ali, que era do Pedrux e tal, que eu comprei? Sei, que tá ali naquela loja ali, né? Isso, isso. A gente tem que desmontar ela ali de dentro, o sistema dela. O que você acha de desmontar pra mim? E aí, eu te pago uns diamantinhos. Tá, beleza. Então, é só a parte que tem redstone que você quer que desmonte? É, desmonta só a parte da fornalha ali em cima e tal. O que tu coletar, você pode botar nessa chucar aqui vermelha. Tá bom, beleza. Pode levar assim mesmo, pode levar assim mesmo que tem espaço suficiente. Seu pedido é uma ordem, já volta aí já, hein? Valeu, valeu. Aí, galera, arrumamos o nosso primeiro serviço, cara. E aí, Pedrux, meu velho? Ó, eu tô... Hoje eu tô de fanelinha, cara. Tô precisando aí de qualquer serviço a troco dos diamantes. Você não tá precisando de nada, não? Pegar umas madeiras, uns blocos aí. Cara, serviço... Madeira eu quero, velho. Madeira eu quero. Qual madeira que você quer? Qualquer uma. Só me dá aí um monte de madeira, porque é muito chato de catar. Uma chucar cheia? Pode ser. Beleza, me dá cinco minutos, então, que eu volto com a sua chucar cheia. Cheia de madeira, beleza. Cheia de madeira. Qualquer madeira, né? Aham. Tá bom, hein? Tem que ser a bruta, tá? Tá, tá. Os logs. Beleza. Aí, galera, já achamos o segundo serviço, mano. Isso vai dar muito bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a nossa armadura. Vamos pra casa, rapidamente. E vamos pegar muita madeira pro Pedrux, mano. Que a gente tem um machadinho aqui bolado. Mas, tem um beacon lá no fundão, lá. Que eu acho que tem umas madeiras perto dele. Ó, esse daqui. Certo. Aqui, ó. Falei? Haha, molecote. É agora, hein? É agora, hein? Que a gente vai encher tudo isso aqui, hein? Vambora, galera. Vambora. Deixa eu pegar essa chucar. E colocá-la aqui, ó. A gente vai jogando a madeira dentro dela. Vambora, vambora. Aí, galera. Meia hora depois, eu acho que a gente completou ali, hein? Vamos lá, vamos lá. Ih, fechou, hein? Fechou, hein, galera? Firmezinha. Vamos quebrar aqui. E vambora, galera. Vambora. Tá cheio de coisa caindo aqui no chão aqui. Depois eu volto pra pegar, mano. Bora. Deixa eu ver se é aqui em cima que tá os negócios. Deixa eu ver se tá aqui. Tomar cuidado aqui. Aqui eu tô ouvindo barulho de fogo, cara. Isso tá me preocupando, velho. Esse barulho de fogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos quebrar tudo isso aqui. Tudo que é redstone a gente vai pegar. O que é isso aqui? Parece o Void, velho? Que doideira, meu irmão. Perfeito. Eu acho que é só isso aí mesmo, hein? Essa fornalha aqui tá muito pequenininha. Aparentemente era só isso. Aqui, aparentemente, era só isso aqui. Eu acho que não tem mais nada, não. Aê, Pedrux. Trouxe sua encomenda. Trouxe, trouxe. Era isso aí que tu queria? G, velho. É isso mesmo que eu quero. Aê. Eu ganho a Shooker Box junto? Pode levar. Sem problema. Beleza. Toma dois diamantes aí. É, galera. Ganhei dois diamantes do mano Pedrux. Fala, Dan Rickson. Fala alguma coisa, meu irmão. Foi mal eu falando aqui. Eu tava mutado. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Meu Deus. Foi mal, né? Você foi na cabeça, pegou as coisas tudo. Eu acho que era isso mesmo. Eu já botei o teu pagamento lá na tua caixa de correio. Caixa de correio? Onde é isso? Você não sabe, velho. Eu fiz o sistema pra todo mundo e ninguém tá usando correio. Que parada é essa? Você não sabia? Eu não sabia que tinha caixa de correio, cara. Chega aqui, chega aqui. Eita, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Abre aí pra te ver. Ah, nossa. Tá aí, ó. Nossa. God, God, God. Pô, mas tira já os biscoitos aí. Vou tirar, vou tirar. Quando tu vê que ligou aqui, que alguém botou alguma coisa pra tinta, não? Sim. Mas tá aí, agora você sabe que vocês têm correio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Nada, nada. Valeu, eu que agradeço. Deixa eu ver se eu pego mais um cliente aqui. Opa, opa. Rapaz, ó, LG. Volta aqui, LG. Meu querido. LG. Oi, oi. Vem aqui, vem aqui um pouquinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Opa. Um minuto, um minuto. Cara, o negócio é o seguinte, a crise pegou, eu tô precisando de uns diamantes. Aí você não tá precisando de qualquer serviço, qualquer coisa. Pegar umas madeiras, pegar uns blocos aí, troca de uns diamantezinhos, não? Cara... Cara, real? Você tá com foguete aí? Quer que eu pegue um foguete, tá com comida, qualquer coisa. Eu tô com bastante de tudo, cara, mas se tu quiser eu te empresto os diamantes, cara. Não, não, tem que ser trabalho. Foguete, você fica me devendo um favor, pode ser? Pode ser, pode ser. Esse favor aí, vai saber. Meu Deus, cara, o que você vai pedir? Ele vai pedir a sua alma, corre isso aí, velho. O que você vai pedir, LG? Nossa, tu... Me ajuda aqui, mano. Porque eu quero vai recusar três blocos de Dima, mano. Ô, pois é, velho, ó. Você pode aproveitar o hoje. Deixe isso pro house do futuro resolver, velho. Por que você vai se ferrar hoje, devendo diamantes, você pode se ferrar amanhã? Tem reembolso, se eu posso não aceitar e devolver? É melhor deixar... É melhor tu aceitar, porque essa oferta aqui é boa, hein? O bigode é o cara de confiança. Você já viu o bigode fazendo alguma coisa errada? Pior que esses diamantes são hipnotizantes, cara. Ai, não, peguei. Vixe, já era. Pegou, já era. Já era. Ai, meu Deus do céu. Ô, LG. Só não vale, só não vale, né? Sabe como que é, né? Só não vale dormir de conchinha, essas coisas, tá? Agora que tu já pegou, fi, agora tu já se amarrou na treta, então... Você tá pronto, ó, vi? Fala. E essa espada vai trabalhar, sabe como? Meu Deus. Vai ficar no seu inventário, mano. Pega o diamante e quando você estiver sobrando, você me devolve, cara. É pra ajudar. Ah, não. O cara fez a caridade. Meu Deus do céu, esse... Olha, esse é o homem. Não, não, não. Ô, Dan, ô, Dan. Oi, oi. As próprias palavras do Dan, ele falou, né? O meu bigode é confiável. Alguma vez, eu já passei a perna de alguém com um bigode? Ou, me diga alguma coisa. O bigode já fez alguma maldade, Dan? Olha, que eu saiba, não. Putz, o bigode só ajuda, não é? O bigode só ajuda, não é? Meu Deus, agora que eu vi. No meu livro, sim. Tô sem? Ai, meu Deus do céu. Ih, rapaz. Não, não, relaxa. É que eu tô... Escuta, escuta, escuta. Não, não, confia com ele aqui, ó. Calma aí que eu vou espirrar rapidinho. Fiquei... Assim! Que que aconteceu? Que da hora? Foi com o bigode. Eu não falei que era confiável. Então, então. Confiável. Quando você estiver sobrando, tu vai lá, pega os três blocos e um diamante e me dá vaga no seu tempo, cara. De boas. Se eu precisar antes, eu dou um toque, mas... Te ajudar a prioridade, mano. Bigode é do bem. Beleza, ok. Então tá. Por que ele não confia em mim ainda? Não sei. O pessoal é meio desconfiado contigo, LG. Eu não sei porquê. Mas, literalmente, eu não entendo por que eu não faço coisas más e eles desconfiam de mim. Eu não entendo. Aí, galera. Recebemos uma doação da LG. Olha que maravilha. Três blocos e mais oito. Aqui, a gente já faz o outro bloco. Faz seis, sete, oito, nove, dez. Dez blocos, galera. Galera, vamos ver se a gente acha o Foca, galera. Vamos ver se a gente acha o Foca e a Yu. Deixa eu... Nossa Senhora, mano. Caraca, quase que eu morro. Bom dia, bom dia. Como é que a senhora tá? Tudo bem? Tô bem, tô bem. E você? Bom, eu já vou logo me apresentar, tá? Eu sou o House. Eu tô passando por um momento difícil. A crise pegou. E eu tô precisando de qualquer trabalho. Você não tem um trabalhinho aí pra mim em troco de uns diamantes, não? Qualquer coisa. Pegar madeira, pegar pedra, qualquer coisa. O que a senhorita precisa aí? Pode passar o serviço que eu faço. Eu quero... Eu preciso que você pegue madeira pra mim. Ó, quantos packs de madeira, então? Quantas horas é o trabalho aí? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acabei de fazer o serviço pra outro rapaz lá e me pedi uma dessas aqui cheia. Aí eu trago pra você e você vê quanto que vale isso daí e me dá. Tá bom? Ele pagou quanto pra você? Ah, eu não vou falar, né? Porque senão você vai querer dar a mesma coisa. Deixa eu te falar. Tu vai me falar e eu vou pagar mais que ele. Você não vai pagar mais que ele. Ele foi bem solidário. Ele me deu um bloco de diamante. Um bloco? Meu Deus! Um bloco de diamante. Ele foi muito solidário. Vou te dar um bloco mais um diamante. Ah, não. Sério? Sério. Qual madeira que a senhorita quer? Eu vou trazer uma dessa cheia. Eu vou querer, então... Dois packs de birch. É... Quatro packs da jungle. E o resto de spruce. Não. É, o resto de spruce e dark oak. É... Quatro packs da jungle. Dois packs da bird. Spruce e dark oak. Beleza, beleza. Tá anotado. Já marmorizei aqui. Vou lá buscar, hein? Vou lá buscar, hein? Pode ir, pode ir. Aí, galera. Outro serviço. De novo pegar madeira. Que esse povo não pega madeira, cara. Pelo amor de Deus. Bom dia. Como que o senhor tá? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Raul. Já vou falando já. Eu tô passando por um momento de dificuldade. Eu quero saber se o senhor não tem um servicinho aí em trocar uns diamantes. Pegar umas madeiras. Pegar uns blocos de pedra. Fazer um buraco. Tá precisando de alguma coisa? Fazer um buraco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Qualquer coisa aí que você precisar que vai adiantar o senhor aí por trocar uns diamantezinhos. Eu tô fazendo. Preciso que tu pegue quatro packs de madeira de bétula. Tá ligado? A madeira bruta, aquela madeirinha branca. E precisa que tu pegue corante, velho. Para conseguir. Corante azul ou azul? Corante azul. Azul igual do lápis? Lazuli? Azul, claro. É o azul com o branco, né? Tá bom. Beleza. É, exato. Colocou a prefeitura ver se é permitido o fulano da linha aqui? Não, mas eu não... Nossa, para você ser permitido o fulano da linha por aqui, pô. Ah, mas aí é um trabalho. A prefeitura precisa saber de tudo também. Ah, tem que sair correndo se o prefeito vir, velho. É, se o rapa aparecer, eu saio vazado, né? Você tá ligado como é que era, tio? Sebo nas canelas, saio vazado. Nem me viu, já subi na neblina. Cuidado, cuidado, prefeitura. Não, 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 não é da prefeitura, não. Caramba, doutor. Tem que tomar cuidado com esses caras aí, ó. Esses caras aí faz parte da prefeitura, mano. Olha lá, olha lá, é fiscal. Falou, eu vou trazer para você a encomenda. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ele vira o fulano. Eu vou trazer para você a encomenda. Vê, lê. Vamos embora, cara. O fiscal chegou, galera. O fiscal chegou. O fiscal chegou. Vamos embora, vamos embora. Vamos meter o pé. É um povo para pedir madeira, velho. O povo não vai saber de nada, galera. Só quer saber de madeira, velho. Galera, o Bruninho também queria de alguma coisa. Chamou a gente aqui. Bom dia, senhor. Bom dia. Ah, ó, cheguei aqui e já encontrei. Bom dia, bom dia, doutor. Já vou falar para o doutor sem arrodeios. Estou precisando de serviço aí. Estou passando por uma fase difícil. Doutor, não tenho um servicinho para me arrumar em troca de uns diamantes, não? Então, calma aí, eu tenho um. Diga. É complicado. Não pode ser qualquer coisa? Não. Se eu puder fazer, se duas mãos de um braço trabalhador puder fazer, eu aceito. Duas mãos de dois braços de um trabalhador. Foi tudo errado. Faz o seguinte, então, Raul. Só vem, só vamos, vamos. Ó, eu tenho pagamento. Relaxe. Você está vendo o template aqui, ó? Então, eu quero que você arrependa esse template, só que, tipo assim. Só que eu quero que você faça aqui, ó. Então, basicamente, eu quero que você faça isso. Tá, ó. Seguinte, ó. Eu pago dois blocos de Dima. Ah. E o Delete pagou errado uma coisa que eu vendi para ele. Se você cobrar a diferença, você pode ficar com ela. Eu vendi para ele uma cabeça de coelho e eu também vendi para ele uma câmera. Só que um saiu por oito diamantes e o outro por dezesseis. Eu acabei cobrando só dezesseis. Então, falta cobrar oito diamantes dele que eu cobrei errado, tá? E caso você precisa das provas, eu tenho elas ali porque eu tirei print na hora do pagamento, saca? Tá bom. Beleza. Eu vou cobrar ali sim. Doutor, quer o serviço para agora já? Começar hoje? Com certeza. Se já estiver com o tempo agora, manda a brasa. Tá, então eu já vou atrás do material porque eu tenho um monte de madeira para recolher para o resto da galera aí. Muito obrigado aí, viu? Inclusive, eu pago adiantado já. Eita, mas aí é bom, hein? Nossa, já vai dar para passar no mercado e fazer as compras. É nóis. Aí, galera. Mais um servicinho, certo? O Bruninho pediu para nós colocar gelo naquele serviço e já pagou adiantado, mané. Vamos lá. A gente está primeiro. Vamos pegar as madeiras que a gente precisa, né? Eu peguei birch, sapling. Vamos entrar aqui na irmandade. A gente vai precisar farmar esse prusse, né? Cadê? Já vamos mudar esse aqui já. Este. É para esse lado aqui, ó. Que tem. Tá, vamos aqui mesmo, então. O único lugar que cresceu foi aqui. Essa aqui a gente tem que farmar seis packs dela. Três dias depois. Aí, galera. Completamos a caixa dela. Certo. Está aqui, ó. Do jeito que ela pediu. Boa noite, senhor. Tudo bom? Trouxe aqui a encomenda que a senhora me pediu aqui, ó. Confere aí se está certinho. Ah, tem que ser, né? Tem que ser, tem que ser. Pera aí. Confiança é tudo. Tó. Ó, deixa eu falar a verdade para a senhora. A senhora foi uma senhora de bom coração. Eu fiquei com vergonha do outro rapaz lá. Porque eu lhe dei uma sugar box para ele, igual a da senhora. E ele me deu só dois diamantes. Certo? Meu Deus. Então eu estou devolvendo aqui o diamante da senhora. Porque eu não quero enganar ninguém, não. Olha só. Diga. Como o senhor lá foi mal caráter, a gente pagou só dois diamantes. Eu nem vou falar o nome dele. Começa com o YouTube e termina com o Pedrux. Pronto. Mão de vaca, cara. É vergonha. Mão de vaca. Estou aqui, ó, pagando pelos dois, então. Pode ficar. Ah, a senhora é boa demais. Mas, nossa, que dona boa aí. Vou falar bem da senhora pela cidade toda. Pode deixar, viu? Valeu. Bom trabalho. Obrigado. 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 Aí, galera. Aí, galera. Ela deu um bloco de diamante. Está vendo? Qual é a lição que fica, galera? Sempre, sempre, sempre diga a verdade. Seja honesto, galera. Não passe ninguém para trás. Não roube de ninguém. Certo? E agradeça um pouco que te derem. Porque um pouco agradecido, ele se torna muito, galera. Beleza? Aí, ó. Demonstrando ser uma excelente pessoa. E o Pedrux, um tremendo mão de vaca. Fala o memo. Vamos lá, galera. Ali, ali, ali. É ele, ele, ele. Ah, tá aqui, ele. Tá aqui, nerd. E aí? E aí, mano? Tá com as mesmas bagulhas aí? Tá com as mesmas bagulhas? É, tô polícia. Tô polícia. Eita, eita. Confere aí se é isso aí que você queria. Meu, velho. Quanto é que tá encomendo? Não, você paga quando você achar que vale o serviço aí, doutor. Não tem problema, não. Deixa eu ver aqui, ó. Cinco dimas, pode? Tá perfeito. Cinco dimas, Zona? Tá perfeito. Opa, aí sim, hein? Perfeitíssimo. Então, pegar aqui já o coisa, isso daqui já vai ser. Vai, é um assalto. Levanta a mão, os dois, vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá falando com alguém. Vem aqui então, vem aqui então. Vem aqui então. Vem aqui então. Ah, rapaz, não é que eu digo. Ah, não. O que é isso? O cara veio assaltar o policial. Que isso, policial. Cai pra o pacotinha. Cai não, cai não. Pera aí, então. Pera aí, então. Mata, 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 mata. Acerta ele. Ah, não. Que isso? Precisa fazer o treinamento ainda. Ô, delegado. O delegado tá mole, deixando os caras te acelerar aí. Ah, não. Que isso? Olha lá, olha lá, olha ele. Olha o coxinha. Olha lá, mediante. Pega o mediante. Deixa ele voltar. Coxinha. Deixa ele voltar esse safado. Ah, não. Que isso? Ah lá, caiu. Caiu. Aê, mediante. Bom, tá bom então, doutor? Tá pronto. Pera aí, que eu vou tomar terra aqui, velho. Deixa eu pegar aqui essa terra. Pronto. Valeu, mano. Rauro. Muito obrigado aí. Valeu. Precisamos, estamos à ordem, viu, chefia? Beleza. Qualquer coisa, qualquer confusão aí que aconteceu no teu bar, pode me chamar que eu venho aí e resolver, hein? Tá bom. Falou, meu querido. Falou. Ah, lá, lá. Eu vou matar esse cara. Olha o brilhante, olha o brilhante. Eu vou matar, mano. Aí, galera. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Eu vou sair fora aqui, mano. Não vou me... Ó, os caras tá... Ai, ó. Esse bairro... A cidade tá ficando perigosa. Galera, consegui. Certo. Missão dada. É missão cumprida. Voltei pra casa. E vamos conferir quantos blocos de Dima a gente conseguiu, galera. Ó, mais um bloquinho. E a gente conseguiu, ó. 14, galera. Nossa. Nossa. 14 blocos de Dima, mano. Que perfeição, galera. Aí sim, cara. Nossa. Conseguimos. Trabalhamos pra todo mundo no servidor. Conseguimos pagar nossos impostos. E agora a gente pode deixar nosso bar aberto, cara. Vamos só esperar o prefeito taxar lá, né? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!